E aí galera, beleza? Bom, esse aqui é o último vídeo de três vídeos que eu ensinei a vocês como criar um catálogo virtual usando o CorelDRAW. Agora nesse vídeo eu vou mostrar como você transformar essas imagens que você criou em uma revista virtual, aquelas que tem o efeito de passar o dedo e passar a página. Mas antes de mais nada, eu aconselho você salvar em uma pasta todas as imagens que você vai utilizar. No caso, eu separei aqui nove imagens, que contém uma capa para a revista e as oito imagens restantes são as imagens do catálogo. Tá bom? Então, aberto aqui o InDesign, vamos no menu Arquivo, você vai passar a setinha do teclado em cima da camada Novo, vai arrastar aqui para o lado direito e escolher documento. Só lembrando que esse programa é da Adobe, é primo do Photoshop. Para quem ainda não tem, tem muitos tutoriais aí como baixar ele, mas quem se interessar, eu tenho ele aqui, é só entrar em contato comigo. Bom, vamos para a videoaula. Aqui em Número de Página, você vai digitar a quantidade de imagens que tem na sua pasta. No meu caso, a minha pasta tem nove imagens, então eu vou digitar nove. Aqui em Número de Página Inicial, você deixa um mesmo. Aqui em Tamanho da Página, você vai clicar e escolher o tamanho A4. Você lembra, lá no começo da videoaula, que eu montei todas as imagens no tamanho A4. Então, você deixa aqui marcado A4 e dê um OK. Vai aparecer todas elas aqui. Mas antes de mais nada, vamos tirar o zoom. Está muito grande isso aqui. Então, vamos apertar Ctrl menos. Segura o Ctrl e aperte o menos. Uma, duas, três vezes. Está bom. Ficou pequeno, então vamos segurar o Ctrl e apertar a tecla mais para dar o zoom. Feito isso, vamos no menu Arquivo, aqui em cima. Vamos clicar na aba Inserir. E vamos procurar a nossa capa, que é a primeira imagem que vamos utilizar. No meu caso, essa daqui. Vou clicar em Abrir. Você vai levar ela até aqui no cantinho esquerdo superior. Fazendo isso, deixou aqui no cantinho, clica uma vez. Automaticamente, ela ficou no tamanho da folha. Você pode descer com a bolinha do mouse. Você desce as páginas aqui. Vamos ajustar aqui. Tem essas outras duas. Vamos clicar aqui fora. Vamos no menu Arquivo novamente. Inserir. E vamos escolher a segunda imagem. Clicamos em Abrir. Vamos fazer o mesmo procedimento. Coloca a setinha no cantinho superior esquerdo aqui. Colocou. Deu um clique. Automaticamente, veio para cá. Vamos clicar aqui fora. Vamos no menu Arquivo. Inserir. Vamos escolher a terceira imagem. Clicamos em Abrir. E vamos fazer o mesmo procedimento. Arrasta a setinha do mouse até o cantinho superior esquerdo da página. E dá um clique apenas. Selecionou automaticamente no tamanho da folha quadra. Vamos clicar aqui fora. E vamos fazer isso mais uma vez aqui. Vamos com a bolinha do mouse para baixo. Vamos no menu Arquivo. Inserir. E vamos escolher a quarta imagem. Clicamos em Abrir. Fazemos o mesmo procedimento. Clicamos aqui nas extremidades. Aqui no cantinho esquerdo. Damos um clique apenas. Eu vou dar um pause aqui no vídeo para não ficar muito grande a videoaula. Bom, eu estou aqui finalizando colocando a última imagem. Vamos lá no menu Arquivo. Inserir novamente. Escolher a última imagem. Vou aqui em cima no cantinho esquerdo superior. Dou um clique apenas. Feito isso, colocamos todas as imagens. Na. Nas folhas. Tá bom? Arrastar aqui para você ver a capa. Né? E aqui. Bom, galera. Depois que você colocou todas as imagens aqui. Como você pode ver. Vamos agora salvar isso aqui. Vamos no menu Arquivo. Exportar. Vamos procurar uma pasta. Eu separei uma pasta aqui com o nome Catálogo. Vamos abrir ela. E aqui no nome. Você vai colocar o nome que você desejar. Vamos colocar aqui Catálogo mesmo. Catálogo. Do. Tinho. Aqui em Tipo. Você não mexe em nada. Tá bom? Clicaremos em Salvar. Vai aparecer essa. Essa opção aqui. Damos um OK. Aqui também você vai dar um OK. Vamos esperar o programa fazer a renderização do arquivo. Demora um pouquinho. Dependendo da quantidade de páginas. E também da configuração do seu computador. Está exportando aqui. Finalizou. Vamos minimizar aqui os programas. E vamos abrir a parte de Catálogo. Vai abrir dois arquivos. Um vai abrir apenas com o Flash instalado em seu computador. O Adobe Flash. É um programazinho que todo computador deve ter que ler vídeos na internet. Caso você não tenha. Você não vai conseguir ver vídeos no YouTube, por exemplo. Então vamos dar um clique aqui no catálogo do Tinho HTML. Que é esse primeiro aqui. Vamos dar dois cliques nele. Vamos esperar abrir. Vai abrir no navegador. Tá bom? E aqui está o seu catálogo. Vamos dar um clique aqui. Clica, segura e arrasta. Passa a página. Clica, segura e arrasta. Passa a página. E você vai clicando. E aqui está o seu catálogo virtual. Feito. No CorelDRAW e no InDesign. Você pode voltar a página também. Ok? Você levando esses dois arquivos para os seus clientes. Você pode mandar por e-mail esse arquivo. Tá bom? Você manda os dois arquivos. E ele vai abrir normalmente aqui. E você vai poder mostrar seu trabalho. A vários clientes, né? Você não precisa andar com uma pasta imensa. Com várias imagens. Entre outras coisas também. Tá? Bom, galera. Essa foi a videoaula. Espero que tenham gostado. Curtam nossos vídeos. Comentem. Se inscrevam. Deixem aí seu like no vídeo. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu. Fui.